Hoje vou falar dos bairros da Zona Sul de Parauapebas. São mais de 20 loteamentos. Iniciando no Jardim América 1 e 2. Bela Vista, Morada Nova, São Lucas 1 e 2, Águas Lindas, Vale dos Sonhos, Parque das Nações 1 e 2. Raio do Sol, Jardim Eldorado, Parque São Luís, Jardim Planalto, Califórnia, Casa Branca, Panorama, Triunfo, Minas Gerais, Brasília, Bom Jesus 1 e 2. Gostou do conteúdo? Segue a página e compartilha.